Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos de volta com nossos vídeos sobre a conjuntura política e econômica do país. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal, convide amigos e amigas para também se inscreverem. Uma dúvida agita a rede social política nesta quinta-feira, ontem, 23, que é a possibilidade do procurador Deltan Dallagnol ter incluído uma informação falsa em seu currículo no perfil da rede social, no Twitter. O cara não mentiu apenas na ação contra Lula. O mentiroso Dallagnol talvez também tenha mentido em relação à sua formação, à formação dele. Vadir Damus, que é advogado e ex-presidente da UAB do Rio de Janeiro, escreveu no Twitter que Dallagnol tem a obrigação legal e moral de exibir o seu diploma de Harvard. Abre aspas. Você estudou lá de fato ou é mera convicção de que eu fiz? Você sabe que, se mentiu para o público, pode ter praticado infração disciplinar grave. Todos aguardam com ansiedade a prova de que lá estudou, escreveu o Vadir Damus. Dallagnol, além de procurador da Lava Jato, como vocês todos sabem, a Lava Jato que destruiu a engenharia brasileira, desempregou os trabalhadores e as trabalhadoras, é membro da Igreja Batista de Bacaxeri, em Curitiba. É um dos que usam a religião como porta para falar ao povo palavras fáceis para enganar os trouxas. Parte desse povo, infelizmente, é trabalhador e trabalhadora. Mas, além de seguidor de Jesus, é também investidor em imóveis. Em fevereiro de 2016, segundo o registro do cartório de imóveis de Ponta Grossa, Dallagnol comprou duas unidades no condomínio Le Village Pitangui, construído pela construtora FMMM. Até aqui nenhum problema. A questão é que a construtora FMM pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal do programa Minha Casa Minha Vida para construir os edifícios. Dallagnol é natural de pato branco, no interior do Paraná. Nenhum dos apartamentos comprados em Ponta Grossa foi para moradia própria, como é uma das regras, dos critérios do Minha Casa Minha Vida. Segundo o endereço fornecido ao cartório para a escritura, Dallagnol reside num bairro de classe média alta da capital paranaense Curitiba. Voltando, saindo um pouco das mentiras em relação aos imóveis, vamos voltar ao mestrado de Harvard. Jefferson Miola, o jornalista, perguntou também, O mestrado de Deltan Dallagnol em Harvard sumiu? Deltan está convocado a demonstrar cabalmente a existência do título de mestre em Direito por Harvard. Se não provar a existência do título, cometeu crime, que o faz incompatível com a função de procurador da República. Deltan tem a obrigação de demonstrar de maneira documentalmente incontroversa que a formação acadêmica em Harvard não é uma farsa, tal qual a farsa jurídica que ele e o Moro montaram para tirar Lula do caminho da instalação da barbárie no Brasil. Vamos debatê-la no canal, pensar, refletir sobre talvez mais esta mentira do Dallagnol, o mentiroso. Muito obrigado e um grande abraço.